Bom dia, meu povo! Olha o meu pupilo aí, olha. Merson, vamos levar o Merson para a serra hoje. Botar ele para sofrer subindo lá. O homem está indo bem, então vamos acelerar um bocadinho. Merson, vamos lá. Merson, vamos lá. Merson achou que não era aqui, está meio chateado. Merson, vamos lá. Merson, vamos lá e... Está vendo? Aqui a inclinação está mais de boa que ali. Não vi nada. É isso, controla. Pedalo mais devagar que for se preciso. E sempre que aliviar... Por exemplo, ali na frente vai ter uns alívio. Não tenta passar logo pelo alívio, tipo assim, acelera, não. Quase para. Vai, respira, recupera. Aí você passa pelo próximo, pela próxima inclinação. Terminou esse trecho da subida um pouco mais de nada que eu falei para vocês. Aí aqui tem um aliviozinho. Estou falando com o menção para ele sempre. Tinha um alívio desse. Para ele recuperar o máximo possível. Para não ficar agoniado para já... Para ir aprendendo a dosar o ritmo na subida, né? E aí estamos aqui em um dos lugares mais inclinados aqui. Que já é mais no meio da subida. Essa subida, o início dela é o mais chato. Aí depois ela tem uns trechos inclinados, só que ela tem os alívio também. A menção está ali, vindo muito bem. Ele no começo ali, ele achou que não ia dar, mas... Falei para ele controlando o ritmo. Dosando para o sonho no início. E vai dar certo. E aí, imersão. Acabando já. Achou que não ia dar, está vendo? Quarto pedal, né? Quarto pedal. Já meteu em uma serra. Serra do Brás. Não passa não, viu? Olha lá o tanto que subiu já. Olha lá para trás. Aí, olha. O homem deu conta, meu povo. Estava achando que não ia dar. Aqui é essa placa da entrada para a dona Nazinha. E a gente vai seguir só um monte aqui, só para ter certeza que o segmento do estravo vai pegar. E está lindo. E aí, o bom é isso, ó. E aí, o bom é isso, ó. Tipo, aqui é um planão daqui para frente. Se fosse um negócio, você estava com perna, entendeu? Tipo, você não consegue manter o ritmo e tal. Não chegou aqui arrasado, tipo... Caralho. Aqui, pronto. Bananinha. Bom demais, jovem. E aí, cachorro. Bom demais. E aí, você viu que realmente o começo dela é mais difícil, assim? Tem uma sequência de subida... Mas você vê, assim, que tipo, o início dela é que realmente tem os trechos sem alívio nenhum. E aí, no final, você vê que tem as coisas, mas ela... E aí, o bom do que é que tem a paciência, afinando o certo, andar certo. Esses caras aí, que é só saber competir. E fica assim, ah, tá na subida, porra demais, isso aqui, ah, força, vai... E não é... E você vê... Você sobe mais rápido, assim, do que se você fizer for lá, que é pifar e vir arrastando. Você vê, aqui no meio por final, você não conhece a subida, você não sabe. Mas se você quisesse apertar um pouquinho do meio por final aqui, pra chegar aqui morto, você não, você jogou bem, velho. Você não tá, tipo, exausto, sacou? Não tá ofegante, você vê, ó, tá... Quando você chega num final desse aqui a 100%, meu irmão, nem consegue comer. Mas é isso, é porque, cara, bike é gestão de energia, entendeu? Se você faz força na hora errada, fodeu. E aí Se você faz força na hora errada, fodeu. Como é que faz pra descer com o motocicleta? Olha o cacete que ele vai. Ih! Se você faz força na hora errada, fodeu. E aí Se você faz força na hora errada, fodeu. E aí